galera vocês sabem que eu sou apaixonado por filmes, e eu sei que vocês também são, para com isso, e se tem uma coisa que todo apaixonado por filme faz é o que? é ter aquela lista básica, com aqueles filmes quase obrigatórios que a gente gosta tanto, mas tanto, que de vez em quando a gente revê é só pra matar a saudade, não é verdade? por isso hoje eu estou aqui para dividir com vocês essa lista de verdadeiros clássicos que a gente nunca vai deixar morrer ei Nerd Trunks, Peter aqui, galera fala a verdade pra mim, por mais que a gente fique caçando novidades o tempo todo no cinema, nas plataformas de streaming, na tv, sempre tem aqueles filmes que puxa a zin de volta né, que você está trocando o canal televisão e de repente opa esse eu quero ver, não é verdade? e é batata, sempre que você esbarrar num desses filmes já era, você vai acabar assistindo de novo e de novo, não importa por mais que já viu ele várias vezes, e seja lá qual for o seu gênero favorito eu tenho certeza que também tem a sua lista de repetecos para rever sem medo de ser feliz, porque bora falar a verdade né, coisa boa não fica ultrapassada, não importa se é filme, se é música, se é bom vai durar pra sempre, ah e se você quer uma dica de onde assistir os melhores filmes, os últimos lançamentos, filmes clássicos de todos os gêneros aí no conforto da sua casa, sentado no sofá ou deitado na cama então escuta essa, o telecine direto pela internet é o lugar perfeito pra você que é viciado em filme como eu, mas não é só isso, o telecine preparou uma lista de filmes que a gente ama e nunca cansa de assistir, como por exemplo todos os filmes dessa lista agora, dá uma olhadinha aí, olha só, além de tudo isso que você está vendo o telecine ainda tem um mega presente pra você, fica aí que eu já te conto, vai estar no final desse vídeo, aguenta aí hein, então hoje meus caros companheiros de aventuras eu estou aqui pra dividir com vocês alguns desses filmes infalíveis na minha opinião, será que você vai concordar? será que você tem outras sugestões? bora ver, pra começar eu já vou logo adiantando que essa minha lista não vai tratar de um único tipo de filme, por quê? porque sim ora, tem coisa boa em tudo que é canto cara, na comédia, ficção, ação, enfim então eu não vou me restringir a rótulos, mas simplesmente aos que eu for me recordando aqui e o critério é somente mesmo o meu gosto pessoal, bêlê? bora lá ver o Exterminador do Futuro, como eu sou fã do Exterminador do Futuro, não tem nem como expressar isso em palavras, o primeiro filme foi lançado lá nos anos 80 e desde que eu vi pela primeira vez, quando eu era molequíssimo e jovem, mas porra, praticamente ele nem nascido né, eu acho que é uma das referências mais emblemáticas de casca grossice que se pode ter no cinema, desde o primeiro filme, quem nunca viu aquela caveira metálica de olhos vermelhos quase indestrutível, o Arnoldão Schwarzenegger botando pra quebrar, a Linda Hamilton também, enfim, o elenco maneiríssimo, o roteiro também com toda aquela coisa futurista, recheada de ação, eu me amarro demais, com certeza é um daqueles filmes que se eu estiver zapeando e ele aparecer na tela, aí é nele que eu fio, com certeza, eu recomendo demais, sem contar que esse mês vai lançar o sexto filme da franquia, então já está aí mais uma desculpa para rever tudo em Robocop, falando em filme de ação futurista dos anos 80, é claro que eu não poderia deixar de falar aqui no Robocop, ele parte mais ou menos do mesmo tipo de pegada que o Exterminador do Futuro né, futuro caótico, o tema dos ciborgues e tal, mas nesse filme o ciborgue não é um vilão, é um mocinho, Robocop é um clássico estrelado pelo Peter Weller lá nos primeiros filmes, e foi tão maneiro, tão bem recebido, que não só teve continuidade da franquia no cinema, mas também virou série de tv, animação, jogo, enfim, galera bateu até uma saudade aqui, faz tempo que eu não vejo Armageddon, já no final dos anos 90 o assunto do momento era o que? era virada do milênio e isso trouxe uma verdadeira avalanche de filmes de ficção científica de excelente qualidade, e alguns inclusive esbarravam no mesmo tema, dentre eles o Armageddon é um dos que mais me marcaram, primeiro porque ele foi um filme muito caro, e investiram muito na tecnologia da época para os efeitos especiais, além disso tem o Bruce Willis numa fase muito boa da carreira dele, e a trilha sonora com o Aerosmith, não posso esquecer, se tem banda de rock na trilha, porra já gostei, nem sei quantas vezes já vi esse filme, gosto muito Pulp Fiction, doa quem doer, quem quer falar de cinema não pode falar nada se não assistiu o Pulp Fiction, pra começar tudo que é escrito e dirigido pelo Quentin Tarantino é digno de reverência, Pulp Fiction é o clássico dos clássicos da violência, da confusão, regado com sangue pra caramba e rock n roll, e o elenco que galera é de tirar o fôlego, as lendas aí vamos lá, Christopher Walken, Samuel L. Jackson, John Travolta e Yuma Turman, e coincidentemente o Bruce Willis que eu acabei de citar agora há pouco, esse filme é onde que eu viria para sempre Os Caça-Fantasmas eu adoro comédia, na boa, eu adoro ficção científica, adoro aventura, pra caramba, aventura então porra, e é por isso que é claro que eu adoro Os Caça-Fantasmas Ghostbusters, aquele originalzão dos anos 80, e claro, simplesmente porque é um filme que cumpre lindamente a missão de entreter, de divertir, foi um sucesso na época e até hoje tem um lugar especial na memória da galera com certeza, e eu me incluo nessa, nessa galera que curte muito, todo nerd que se preze conhece, esse filme, lembra aí das referências da mochila de prótons, do ectoplasma, aquela geleca verde, do senhor Stay Puft, enfim, é proibido não conhecer esse clássico hein, e eu duvido que quem assistiu Caça-Fantasmas assistiu uma vez só O Resgate do Soldado Ryan, esse aqui é um épico, foi assistir no cinema esse aqui hein galera, filmes de guerra tem o seu valor com certeza, e o Resgate do Soldado Ryan é um dos meus favoritos desse gênero com certeza, o Tom Hanks, o que que eu vou falar do Tom Hanks nesse filme, o cara é irretocável né, é de arrepiar o início ao fim, além disso galera, o filme tem um roteiro incrível, uma produção demais, muito caprichada, muito realista, cheio de detalhes o Spielberg é um megalomaníaco, e isso é muito bom, porque assim, o resultado da direção e da produção dele são realmente diferenciados o maluco chamou gente amputada de verdade pro filme, usou alguns veteranos de verdade, navios originais da segunda guerra, enfim você tinha a sensação cara, que você estava dentro da guerra, parecia que os tanques estavam chegando perto de você as sequências de batalhas são de tirar o fôlego mesmo, é um senhor filme que definitivamente é impossível ver uma vez só De Volta pro Futuro galera, eu vou te falar, esse talvez seja o que eu mais gosto de assistir de novo esse é imbatível, eu bato o olho nesse filme, eu fico nesse filme, não importa esse é o queridinho, eu acho que de todo mundo aqui, eu tenho certeza eu nunca tive notícia de ninguém que não gostasse de De Volta pro Futuro é que nem batata frita, é muito raro você encontrar alguém que não gosta de batata frita tem, mas De Volta pro Futuro é mais difícil ainda essa trilogia é sensacional, tanto no enredo quanto no elenco, quanto na trilha sonora, efeitos especiais eu passaria horas aqui falando tudo de bacana que essa série de filmes tem, né? eu sou muito suspeito pra falar porque eu sou muito muito fã de tudo que envolve De Volta pro Futuro o DeLorean, Martin, o Dr. Brown, enfim, e sempre que rola uma oportunidade eu revejo sim, com muito gosto aliás em breve estou trazendo uma análise desse filme completo, vocês vão curtir As Branquelas lembra disso? quem tem limite é município e a zoeira é zoeira e nunca acaba e é por isso que eu me amarro nesse ícone da cultura pop, e não sou eu não tanto que faz 15 anos que o filme foi lançado e até hoje a gente tem referência aí nem vem com historinha pro meu lado que eu sei que todo mundo sabe cantar né cuz you know I want a thousand miles, if I could just see you tonight cara, mesmo que errado eu sei que você sabe, você vê que eu não cantei certo, mas é mais ou menos isso todo mundo sabe aquelas falas icônicas, todo mundo conhece todos os memes relacionados na boa o Terry Crews, mito total, né? e como é que a gente consegue tudo isso? assistindo várias vezes sem se cansar não tem jeito, os irmãos Wayans foram muito felizes com essa proposta né? inclusive está rolando um boato forte aí que pode ter o filme 2 está rolando, circulando por aí uns desmentem e outros falam que sim então, está na hora de você assistir esse filme de novo hein? galera sabe o presente que eu falei no início desse vídeo? se você acessar o link da descrição e você fizer a sua assinatura no site você vai ganhar 7 dias de graça para assistir qualquer filme que você quiser isso mesmo galera, uma semana inteira para você testar e assistir os filmes do telecine direto pela internet, aí no seu computador, no seu celular, não importa está esperando o que? corre lá, pega a pipoca e faz sua assinatura sério galera, daria para passar aqui dias relembrando filmes que são assim né, temporais que a gente nunca cansa de assistir de novo, concorda? então me diz aí se esses que eu falei aqui, esses que eu citei também estão na sua lista tem outros que você também assiste desse jeito, tipo várias vezes sem cansar? conta comigo, comentem! quem sabe não rola reviews desses clássicos aqui hein? já falei, vou trazer alguns aqui para vocês obrigado de coração galera, deixa o joinha que é muito importante se inscreve aqui agora que é mais importante ainda porque você fica por dentro de tudo que acontece a gente está rumo aos 10 milhões de inscritos eu quero receber essa placa diamante rapaz, eu vou dar um surto aqui nesse canal você vai bolar hein? se inscreve aí até a próxima galera, brigadão, fui! tchau!